Alemão não bota cara, senão vai ter explosão No campinho já tá tudo lindo Tu vai sofrer reflexão, você vê aqui no FUBA Alemão não bota cara, senão vai ter explosão Alemão não bota cara, senão vai ter explosão Bota cara, tenta a sorte, bota cara, tenta a sorte Quando chega em Madureira, encontro o bloco e pula Bota cara, tenta a sorte, bota cara, tenta a sorte Quando chega em Madureira, encontro o bloco e pula A bala vai comer, a bala vai comer A bala vai comer, a bala vai comer Tu vai sofrer reflexão, você vê aqui no FUBA Tu vai sofrer reflexão, você vê aqui no FUBA A serrinha é o poder, é o poder, é o poder A serrinha é o poder, é o poder, é o poder Esse, 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 esse é o dois pés do DT Divulga jogador Alemão não bota cara, senão vai ter explosão No campinho já tá tudo lindo Tu vai sofrer reflexão, você vê aqui no FUBA Alemão não bota cara, senão vai ter explosão Alemão não bota cara, senão vai ter explosão Bota cara, tenta a sorte Bota cara, tenta a sorte Quando chega em Madureira, encontro o bloco e pula Bota cara, tenta a sorte Bota cara, tenta a sorte Quando chega em Madureira, encontro o bloco e pula A bala vai comer, a bala vai comer A bala vai comer, a bala vai comer Tu vai sofrer reflexão, você vê aqui no FUBA Tu vai sofrer reflexão, você vê aqui no FUBA A serrinha é o poder A serrinha é o poder Esse é o dois pés do DT Divulga jogador